Beleza? Vamos fazer um remédio pra curar caroço de galinha e pintinho. Bora pro vídeo. Bom, os ingredientes são cinza peneirada, meia colherzinha de sal de chá e um bocadinho de água pra fazer a pasta. Aí então, acho que a gente vai começar agora, vamos misturar o sal com as cinzas e misturar bem até que suma o sal. Aí agora eu vim com a água aos poucos. Tem que virar uma pasta e não ser bem os poucos. Então, vamos lá. Ó, já está pronta aqui a pasta. Aí, se você for usar, você pega a pasta e aplica assim no animal. Assim. Aí, você apassa duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. Aí, aqui eu tenho um pintinho. E... Esse pintinho aqui. Que... Eu tinha muitos pintinhos, muitos pintinhos. E eles começaram a dar caroço. Aí então... Aí só sobrou dois. Esse aqui e um outrozinho que está preso. Aí... Eu fui com essa receita. Passei, apliquei nele. E na outrazinha também. Aí curou. Então, por isso que está aqui grande, forte. Que eu passei aqui, ó. Tem até a marca que até hoje, que ele tinha. Aqui, ó. No meio do rosto. Esse vermelho aqui, ó. Eu passei, apliquei aqui. Tipo assim, ó. Eu peguei um cadinho do remédio e apliquei. Aí ficou. Aí secou. Aí eu fui passando duas vezes ao dia. Aí ele foi e curou. Aí só sobrou ele e a outra, por causa desse remédio. Aí então. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu.